Fala pessoal, Daniel Mamoro da Consultoria Digital. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma nova ferramenta para você ter dezenas de ideias de conteúdo para você poder criar para o seu blog, blog da sua empresa, estruturar melhor um conteúdo que você está criando e isso também te ajudar a posicionar melhor lá nas buscas do Google. Então vamos para a tela do computador para eu te mostrar essa ferramenta aí que eu achei demais. Legal, então essa aqui é alsoasked.com que é uma ferramenta que vai trazer várias ideias de conteúdo que a gente pode criar a partir de perguntas bem estruturadas numa sequência, vamos dizer assim. Talvez você esteja perguntando, mas ela parece um pouquinho com o Answer the Public. De certa forma você pode achar que parece, mas ela é bem diferente. Por quê? Ela vai se basear numa pergunta de um tópico central e vai aprofundando mais sobre esse tópico para que a gente possa entender como eventualmente estruturar um conteúdo mais completo, ser mais abrangente nas respostas que a gente vai dar, tudo a partir de um tópico inicial. No caso aqui eu coloquei o termo SEO para o idioma português e a região o Brasil. Aí eu vou dar aqui um search e ele já traz aqui o resultado para mim. Por exemplo, de SEO ele trouxe aqui algumas perguntas principais, que por exemplo, como funciona o SEO, para que serve o SEO, como fazer SEO do site e qual é a diferença entre SEO e SEO, que é uma pergunta muito frequente. Depois ela avança, por exemplo, do como funciona o SEO, a gente vai ver aqui, o que é SEO em marketing digital, qual é a função do SEO e aí depois ele avança para um outro nível mais de especificação, que por exemplo, a pessoa que está procurando como funciona o SEO, o que é o SEO dentro do marketing digital, ela quer saber também o que é SEO para e-commerce e quanto ganha um profissional de SEO. É uma pergunta que normalmente está atrelada ali. Muito provavelmente porque quem está indo nessa linha aqui, eventualmente quer ser um profissional de SEO ou quer contratar um profissional de SEO ali e quer saber quanto que ele ganha. Seguindo por essa outra vertente aqui, a mesma pessoa que perguntou sobre o SEO, vai estar ali como funciona o SEO, qual a função de um SEO e aí, o que faz o profissional de SEO, quem trabalha com SEO, quanto ganha um profissional de SEO, aparecendo aqui novamente a mesma ideia de pergunta, o que faz o profissional de SEO, quem trabalha com SEO e o que é SEO em marketing digital. Então essa pergunta acabou vindo para cá. Então a gente consegue ver os tópicos que a gente quer abordar ali, todos eles bem estruturados. Então se eu pegar, eu quero posicionar para uma busca relacionada a SEO. Eu vou ter aqui várias vertentes do que eu posso produzir de conteúdo para ter um conteúdo mais completo. A gente vê aqui que tem muitas outras perguntas que vão se derivando a partir da pergunta SEO. Então é bem bacana para a gente poder entender e criar vários artigos que eu posso escrever um artigo de como funciona o SEO, o que é o SEO em marketing digital e quanto ganha um profissional de SEO. Mas eu também posso criar um outro artigo, quem trabalha com SEO, o que é tráfego SEO. Tem dezenas de conteúdos que eu posso escrever ali para o meu site. Para ficar mais claro, vou fazer um outro exemplo aqui de busca, como por exemplo, marketing digital. Então vou dar aqui a busca e de novo, a partir do tema central, marketing digital, ele trouxe várias outras perguntas. Por exemplo, vamos em uma linha aqui bem específica. O que é marketing digital Hotmart? Quem não conhece o Hotmart? Hotmart é uma plataforma onde você pode vender seus infoprodutos. Aí, o que deriva então dessa linha aqui de pergunta? O que é marketing digital de afiliados? Porque você pode ser afiliado dos infoprodutos que estão lá e ganhar uma comissão caso você consiga fazer uma venda. E aí, avançando mais um nível, como funciona o marketing de afiliados? Como ter sucesso no marketing de afiliados? E como ganhar com o marketing de afiliados? Se você está querendo posicionar para essa busca o que é marketing digital de afiliados, você pode escrever todos esses tópicos dentro aqui desse artigo, por exemplo, para ficar muito mais completo. ou ainda você pode escrever um artigo super completo para cada um desses tópicos. Então, a gente vê aqui que dá para explorar um universo de perguntas e tudo vem muito bem estruturado para que você possa ter os seus insights. Essa ferramenta está na versão ainda de testes, ela não está na sua versão final, então tem muitas melhorias ainda que estão por vir, mas eu já acho super válido você também testar aí, colocar as palavras-chave que você acha que são relevantes aí no seu nicho e ver quais são os insights que essa ferramenta vai te trazer. Tenho certeza que vai ajudar bastante na sua produção de conteúdo e também dentro do seu trabalho de otimização. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, se você gostou, deixe seu joinha, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações dos próximos vídeos e eu vou deixar aqui na tela mais dois vídeos para você poder continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!